Música Estamos recebendo hoje aqui no T Voz, aqui no Jornal A Voz, o presidente da Festa da Soja de São Joaquim, também vice-prefeito, Rodrigo Borges Nicolau, que vai falar um pouco sobre essa atração aqui em São Joaquim. Rodrigo, muito obrigado pela visita hoje, é um prazer receber e falar de assuntos envolvendo a nossa comunidade. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer estar falando com você e da equipe do Jornal A Voz. Rodrigo, para a gente começar a nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre as atrações, os artistas que já estão confirmados para a 45ª Festa da Soja aqui em São Joaquim. Pois é, é a 45ª Festa da Soja, que é muito tradicional na região, São Joaquim na região, e nós vamos realizá-la para comemorar 116 anos de emancipação política de São Joaquim da Barra. Então ela acontece junto ao aniversário da cidade como uma comemoração para essa data tão importante para nós aqui de São Joaquim. E é uma festa eminentemente popular. Ela relembra a tradição de São Joaquim referente à cultura da soja, e ela hoje é uma grande feira de entretenimento. E nós temos como principais atrações os shows de artistas renomados, artistas nacionais e internacionais, que vêm brindar o joaquinense e os moradores da região que aqui comparecem. Então a festa começa no dia 25 de maio, e no dia 25 de maio ela abre com a dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel. Na segunda-feira, dia 26, nós temos o Só para Contrariar, com o Alexandre Pires. Na terça-feira, dia 27, nós temos o Cristiano Araújo. Na quarta-feira, o Gustavo Mioto. Na quinta-feira, a Cláudia Leite. E na sexta-feira, que é o dia 30 de maio, o encerramento da festa referiado aqui na cidade, nós teremos o Guilherme Santiago fechando as atrações principais dessa nossa 45ª Festa da Soja. Rodrigo, você como presidente da Festa da Soja aqui em São Joaquim, ficou satisfeito com a programação, as atrações que devem vir durante a Festa da Soja? Acho que sim, viu, Estevam? A gente, quando pensa na programação da Festa da Soja, nesses shows que acontecem no nosso palco principal, a gente sempre se lembra que a Festa da Soja é uma festa popular. E a gente busca trazer, para presentear São Joaquim e toda a nossa gente, artistas populares, artistas que frequentam as rádios, que frequentam as televisões. Então, essa grade de shows, ela abrange alguns estilos musicais, todos muito populares, com artistas importantes de trajetória na história da música brasileira e também até com nome internacional. É a Javista, por exemplo, a Cláudia Leite, que no dia 30 de maio vai estar cantando ao vivo em São Joaquim. E no dia 12 de junho, dez dias depois, ela é a cantora escolhida para fazer a abertura da Copa do Mundo de Futebol. Então, o seu nome vai estar em destaque não só no Brasil, como a gente já sabe, o destaque que ele tem, mas vai ganhar um destaque mundial. E nós vamos ter aqui, há dez dias da abertura da Copa, a presença da Cláudia Leite, a brilhantando, assim como os outros artistas, essa boa grade de shows que nós teremos esse ano. Rodrigo, também, na Festa da Soja, nessas atrações desses artistas que vão se apresentar, os artistas locais terão a oportunidade também de se apresentar com artistas renomados e mostrar um pouco do trabalho. O que vocês estão preparando também para o palco alternativo, antes do show principal e também depois? Vocês estão pensando nisso também? Sem dúvida. O palco alternativo, que é um palco que se localiza, para quem conhece o recinto da festa, em frente ao palco principal. Esse palco alternativo, ele tem uma belíssima estrutura, tanto física quanto a estrutura de som, som profissional. E nós, a pedido, inclusive, do nosso prefeito e a comissão entende que deva ser assim mesmo, a gente vai proporcionar esse palco alternativo àqueles artistas de São Joaquim. Então, nós vamos dar prioridade aos cantores daqui, aos grupos de samba daqui, às duplas sertanejas da cidade, para ocuparem esse espaço, que vai ser um espaço de shows, que vai acontecer antes e depois, como se mesmo disse, do show do palco principal. Então, teremos grandes atrações de muita qualidade, como artistas de São Joaquim e da região, que vão entreter as pessoas antes dessa atração principal e também depois. Já é uma tradição em São Joaquim, a presença do palco alternativo. E esse ano, a gente acredita também que será um ponto alto da Festa da Soja, as atrações que por lá passarão. Rodrigo, praça de alimentação que vocês estão preparando também para essa atração? Pois é, a praça de alimentação da Festa da Soja é sempre muito boa. Nós temos a tradicional Soja Tropeira, que é uma delícia, que existem algumas barracas lá do recinto da festa. Mas o lado mais importante da praça de alimentação, e eu sempre faço questão de lembrar, é que a Prefeitura cede várias barracas para as nossas entidades assistenciais. Então, são quase 15 espaços que são utilizados por entidades aqui de São Joaquim, que por meio do trabalho voluntário, das pessoas que ajudam essas entidades, elas montam as suas barracas e vendem a alimentação, a bebida e conseguem levantar um valor extra para cumprir a tarefa tão importante que elas cumprem no dia a dia de São Joaquim, que é prestar uma assistência social a vários tipos de público, desde criança até asilos, até os mais velhos. Então, é um espaço que as pessoas estão convidadas para ir, para vir à Festa da Soja e consumirem nessas barracas que são montadas pelas nossas entidades assistenciais. Primeiro, sempre comidas de muita qualidade, muito saborosas, e você vai estar aí ajudando essas entidades que prestam um serviço muito relevante para a cidade, para todo mundo que precisa delas. Já foi definida, Rodrigo, a empresa que vai explorar a bebida na Festa da Soja e qual marca de cerveja também que vai ser comercializada durante as noites de atrações? Sim, nós já definimos a empresa que vai patrocinar a Festa da Soja e, consequentemente, ter a exclusividade da venda de bebidas. É a Ambev, a Ambev Risate, a revendedora de franca, e a cerveja principal será a cerveja Brahma e também a cerveja Sub-Zero da Antártica. Além da linha de refrigerantes, águas e isotônicos e aquelas energéticos que a Ambev comercializa. Então, sendo a Ambev a cerveja carro-chefe da Festa da Soja, esse ano, mais uma vez, a exemplo do ano passado, será a cerveja Brahma. Já definiu o preço, Rodrigo, que vai ser comercializada a bebida, a cerveja, tanto a Brahma quanto a Sub-Zero? Sim, definimos já e a gente conseguiu, junto à empresa patrocinadora, manter o preço do ano passado. Então, não vai ter um reajuste em relação ao preço praticado na Festa da Soja do ano passado. A cerveja Brahma Lata será comercializada a R$ 4,00 e a cerveja Sub-Zero da Antártica é comercializada a R$ 3,00. Então, serão esses os preços que a gente vai praticar na festa, que eu repito, são os mesmos preços do ano passado, para a gente tentar viabilizar que as pessoas possam consumir o máximo possível, não ter muito aperto na hora de querer beber uma cerveja, um refrigerante, uma água. Então, eu acho que ficou uma boa cerveja, uma cerveja que é amplamente uma preferência do comércio da Soja do Arquim. Também temos dados de pesquisa em relação a isso. E os preços praticados serão os preços mais baratos de todas essas festas que a gente vê realizadas aqui na região, o que é muito bom para quem vai lá na Festa da Soja consumir, se divertir. Rodrigo, estandes, as empresas que devem expor durante a Festa da Soja, o que vocês estão preparando também nesse sentido? Pois é, nós temos aquela área tradicional daquele pavilhão, onde se localiza os estandes dos comerciantes de Soja do Arquim. Desde o ano passado, o prefeito, o Marcelo e a comissão organizadora, decidiu inovar e dar um caráter diferente a essa parte comercial da festa. Todos nós sabemos que a Festa da Soja é uma festa de entretenimento, de diversão. É um investimento que a Prefeitura Municipal faz no lazer do Joaquinense, da família aqui de São Joaquim, que é muito importante. Mas, além disso, nós temos um potencial econômico muito grande aqui na cidade. Soja do Arquim é polo dessa micro-região, não só polo de serviços e comércio, mas também um polo industrial. Temos parque industrial importante no setor da metalurgia, na siderurgia, temos o setor super-alcooleiro, que também desenvolve um papel importante na cidade. E nós temos que aproveitar esse potencial econômico da cidade e da região e tentar fomentar para, ao lado da Festa da Soja, uma festa muito de entretenimento, a gente possa promover também um outro caráter, que é a criação de uma feira de agronegócios que acontecerá durante os dias da festa. Isso já se iniciou ano passado e esse ano vai se tornar ainda maior. Temos parceiros importantes, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a ACE de São Joaquim, o SEBRAE, o Sindicato Rural, a Usina Alta Mojana e diversas outras empresas que, durante os dias da festa, vão usar um espaço lá no recinto para a realização de atividades econômicas e de comércio, como, por exemplo, a realização de ciclos de palestras e debates de aspectos econômicos aqui da região. Nós teremos alguns painéis já definidos. Por exemplo, teremos a presença do presidente da ACI de Ribeirão Preto, que irá aqui dialogar com os comerciantes da cidade. Teremos também a presença do economista e jornalista Vicente Golfeto, da TV Clube, que tem sempre uma análise muito crítica e realista da situação econômica da nossa região e poderá dar uma grande contribuição para os agentes econômicos de São Joaquim. Além disso, nós teremos um painel voltado ao setor de grãos, haja vista a tradição da soja em São Joaquim, e também um painel promovido pela Usina Alta Mojana, voltado ao setor sucro-apoleiro. Além de outras oficinas, também promovidas pelo Sindicato Rural de São Joaquim e pela própria ACI, também de São Joaquim. Então, nós teremos uma feira de agronegócio importante. E, aos poucos, a gente pretende dar cada vez mais essa importância devida para que a festa da soja traga consigo e tenha agregado à sua marca essa questão do agronegócio. Então, essa feira começou pequena ano passado, vai ser maior esse ano, e o objetivo nosso é que a cada ano ela cresça ainda mais e a gente possa fomentar a Prefeitura Municipal, junto à atividade privada de São Joaquim, essas principais características da nossa economia. Com isso, a gente valoriza o comerciante daqui, o produtor daqui, o industrial daqui, mas, sobretudo, a gente eleva para toda a sociedade discutir os pontos fortes do nosso setor econômico. São Joaquim tem uma economia cujante, forte, não só na área de serviço e comércio, mas, como eu te disse, nós temos parques industriais relevantes em São Joaquim, empresas exportadoras de produtos. Então, nós temos que trazer a participação dessas empresas para que, juntas, elas possam, em parceria com o poder público, estar otimizando a questão econômica da cidade. Então, essa feira de agronegócio será também um dado importante dessa nossa festa da soja. Rodrigo, para a gente encerrar a nossa entrevista, segurança, homens que devem trabalhar dentro da festa para garantir a ordem lá, polícia militar, polícia civil, o que está sendo montado também nesse sentido para garantir a segurança das pessoas que vão até assistir essas atrações? Olha, a segurança é um ponto muito importante para nós. É inegável que, quando você realiza uma festa do tamanho que é a festa da soja, você se preocupa muito com a questão de segurança. São milhares de pessoas que vão estar lá todos os dias. Então, nós temos contato sempre com a ajuda sempre, muito importante, das polícias, civil e militar aqui de São Joaquim. Os delegados, as autoridades policiais, têm dado sempre uma retaguarda fundamental para a questão da segurança. E nós vamos fazer uma reunião com todas essas entidades voltadas à área da segurança, logo mais, para tratarmos do detalhe, mas nós já temos sempre a participação decisiva dessas instituições, das polícias, civil e militar. Além disso, a Prefeitura contrata uma equipe de segurança particulares por volta de 120 seguranças, que fazem o trabalho de orientação do público, o trabalho da portaria, o trabalho da fiscalização em relação à proibição de venda de bebida para menores e todos aqueles assuntos relacionados à questão da segurança. Então, a exemplo dos últimos anos, a gente tem certeza que, tomando esses cuidados, nada de mais grave acontecerá. A festa da soja se notabiliza por ser uma festa muito alegre, muito festiva, muito organizada, muito por conta do povo de São Joaquim da Barra, que é a fase desse jeito. Então, a gente acredita que esse ano não será diferente, mas, para isso, a gente toma todas as medidas, todas as precauções, para garantir a tranquilidade necessária para a família que vai lá na festa da soja se divertir, ver o seu artista, se alimentar e curtir esses dias de comemoração. Ok, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no T-Voz para falar um pouco sobre essa festa que é muito importante aqui para a cidade, que todas as pessoas gostam de frequentar. Muito obrigado. E eu que agradeço e aproveito para convidar todos, do dia 25 ao 30 de maio, que venham prestigiar a festa da soja. Você que é da cidade, já conhece, sabe que é uma grande festa. E você que é da região, que mora em alguma cidade aqui por perto, venha nos visitar. Tenho certeza absoluta que você também vai se apaixonar pela festa da soja e se apaixonar por São Joaquim da Barra. Será um prazer receber a todos nas comemorações dos 116 anos de São Joaquim da Barra. Ok, falei, portanto, com o presidente da festa da soja, aqui de São Joaquim da Barra, com o vice-prefeito Rodrigo Borges Nicolau, falando um pouco sobre a 45ª edição da festa da soja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.